Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, participou hoje no Senado Federal de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. As políticas públicas para a geração de empregos foram temas abordados por ministro e parlamentares. O ministro disse que o país atravessou nos últimos anos a pior crise econômica da história e defendeu que a geração de empregos é o caminho para melhorar as condições econômicas em geral. Meireles falou ainda sobre os esforços do governo para evitar o retorno do Brasil ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas, a ONU. Resultar as políticas visando o país voltar a crescer, como está crescendo, criar emprego, como está criando, controlar a inflação, como está acontecendo e, portanto, aumentar o poder de compra dos trabalhadores, como também está ocorrendo. E é este o caminho, quer dizer, não é coincidência o fato de que uma recessão tão forte, uma queda da atividade econômica dessa magnitude gerou, sim, uma queda no padrão de vida das pessoas. E agora, na medida em que adotam-se políticas que estão levando ao crescimento econômico, criação de emprego, queda da inflação e, consequência, aumento da renda, tudo isso, portanto, leva a uma melhora das condições econômicas em geral. O governo e o Tribunal de Contas da União discutem em Brasília os efeitos dos incentivos fiscais na economia. O seminário Subsídios da União e Qualidade do Gasto Público contou com a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que destacou os esforços do governo para ajustar as contas e gerar empregos. O governo federal está preocupado com os gastos públicos e quer usar melhor o dinheiro arrecadado. Em discurso em um seminário no Tribunal de Contas da União, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo tem trabalhado para reduzir os incentivos fiscais concedidos anteriormente a setores econômicos, com a isenção ou redução de impostos. Vamos ver que o resultado não foi alcançado, talvez até pelo contrário, os investimentos tenham caído na economia brasileira na medida em que isto ajudou, foi um dos fatores, esse tipo de coisa, para o aumento da dívida pública, em última análise, ao aumento da insegurança, queda da confiança na sustentabilidade futura do Estado, aumento de juros, em virtude do aumento do risco e, em consequência, queda geral no nível de investimentos. De acordo com o ministro, os subsídios concedidos pelo Tesouro Nacional em operações de crédito e financiamento caíram pela metade na administração do presidente Michel Temer. Em 2015, segundo Meirelles, os gastos do governo com esses subsídios somaram mais de 50 bilhões de reais. Neste ano, ficaram abaixo de 25 bilhões. Essa redução é importante para estimular a economia. A política mais importante, uma das mais importantes dessa administração, tem sido exatamente a queda dos subsídios, a aprovação da TLP, consequente redução da inflação, quer dizer, a TLP é um componente, no caso da política monetária, porque ele dá mau poder à política monetária para combater a inflação. Todas as demais políticas feitas, o teto de gastos e etc., e tudo mais que está sendo feito, decorre uma queda da inflação, a queda da inflação permite a queda da Selic, que leva a juros menores para todos e não apenas para clientes do BNDES. Então, esta é a ideia. Todos poderem ter acesso a juros menores, em consequência, a economia cresce mais e aí sim gera emprego. O Brasil acaba de se associar à Agência Internacional de Energia, instituição que tem como objetivo promover ações para garantir a segurança energética. A entrada do Brasil deve colaborar com a modernização da agência e garantir que o país tenha acesso a mais informação na área. A expansão da produção de petróleo e a licitação para explorar óleo no pré-sal foram elogiados pelo diretor executivo da Agência Internacional de Energia, na cerimônia que formalizou a Associação do Brasil à agência. Faiti Birol lembrou também da liderança do Brasil na produção de energia de baixo carbono, como o etanol, e dos investimentos massivos em hidrelétricas. E tudo foi possível graças a políticas públicas. Ele afirmou que o conjunto de políticas importaram, importam e importarão e vão servir de inspiração para outros países em todo o mundo. Com a Associação, a Agência Internacional de Energia, o Brasil terá maior acesso aos estudos de ponta realizados pelo órgão, que serão ferramentas para tomar decisões na área energética. Além disso, com a Associação, aumenta a participação do país nos debates sobre o futuro das matrizes energéticas no mundo. Nós hoje formalizamos este ingresso no que o secretário chama de família e isso significa o reconhecimento por parte da Agência Internacional de Energia da extraordinária importância que o Brasil tem no contexto energético mundial. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho